A próxima esquerda para Zé Carlos, Zé Carlos parou Também na frente de Jair Gonçalves, tentou passar e passou Entra Celso, recua Jair Gonçalves, toma a bola do adversário Infiliza na solutura de bola Dá de presente para Bracha, Bracha abriu para a tele Recebeu pela meia direita, tocou para Bracha, é fogo, chutou GOOOOOOOL Bracha, a defesa do Alviverde abriu de diante do toque Do Alvimento do Divino Belmiro Um passe de primeira de Pelé para Bracha Uma colocação perfeita de Bracha Enfiando a bola na direita do arco Alviverde Sérgio nada pôde fazer, e agora não adianta chorar O tempo passa, 9 e 50 a torcida brasileira Bracha, número 8 1 para o Santos, 0 para o Palmeiras Para a alegria e o delírio da torcida do Alvinegro de Virabel Niro Zancorlim Trama fica para Bracha, excelente toque Encobre a Ney, levantou devolvendo na ponta direita para Hermes Hermes acomoda na frente de Celso Atenção, entrou o Bracha, virou Chuchô, é fogo Menê Menê Muito parecido com Bracha Tão cabeludo quanto o Bracha Tão inteligente como o Bracha A bola subiu, caiu da direita Nenê deu uma virada, um toque sutil, enganando outra vez o goleiro Malipi Verde. O tempo passa, 15 e meio, torcida brasileira, apavorada, assustada, torcida palmeirense, sorrindo e desabafando a torcida santista. Nenê, número 9, 2 para o Santos, 0 para o Paleiras, Zancorlin. Parada Nenê, peste a branca, sobrou para Fernandinho, dá para Pelé, fogo, cutucou, gol! Pelé, torcida brasileira, dobiada de Celso na linha intermediária. Ali começou a nascer o terceiro gol, santista, presta a Fernandinho. Fernandinho pela linha de fundo, poderia até chutar, acabou recuando sob medida para Pelé. O rei não teve nenhum trabalho diante do assustado Sérgio. Toca a bola no canto direito do arco palmeirense. O tempo passa, 6 minutos até para a final. Pelé, número 10, 3 para o Santos, 0 para o Paleiras, Zé Paulo. Friando muito, torcida brasileira. Repara-se, Pelé correu, chutou, o goleiro segurou, largou, entrou, Fernandinho, é fogo. Gol! Fernandinho, número 7. O terceiro gol nasceu com a bola, saindo de Fernandinho para Pelé. O quarto gol surge com o chute de Pelé. Venenoso, o goleiro larga, entra Fernandinho para marcar inapelavelmente. É uma tarde negra, uma tarde de angústia para o Balde Verde. Fernandinho, número 7. O tempo passa, 39, torcida brasileira. 4 para o Santos, 0 para o Palmeiras. Tempo final no Pacaembu, Zé Paulo. Pois é, a defesa do Palmeiras se preocupou em formar a barreira, mas se esqueceu de que o goleiro poderia rebater a bola. Ficou apenas o Zé... Clique abaixo e se inscreva agora no meu canal.